Bom dia galera, acabei de acordar, sonzão ligado aqui Acordei uma hora antes do meu despertador, mas tá bom Fazer aquele cardio, acordei pra do som, mas eu não tô reclamando, só tô falando Partiu, vamos fazer um cardio na esteira, né? Tomara que não tem ninguém usando a esteira Fazer aquele cardiozinho em jejum, ó, que chique Fazendo aquele cardiozinho, quem diria, mano Na minha academia, sabe, acordei, nem lavei o rosto E tamo fazendo o cardiozinho, a visão Eu não tava conseguindo fazer meu cardio em jejum Pelo fato do sol, né? Sol na minha cara Queimava a primeira tatuagem, né? Não tem tatuagem no rosto também Tinha que me entupir de protetor solar Só que é o seguinte, mano, tô aqui pra falar Aí uma nova integrante da mansão Aromba Veio pra botar ordem E acabei de descobrir que ela é formada em moda Explique-se isso, quem é a senhorita? Olá pessoas, meu nome é Gabriela Fala inglês também? Não, só esse Mano, você é personagem, eu não sabia, velho A hora que eu olhei você, eu falei Caralho, a sua menina vai dar trabalho Você dá trabalho, o que você acha? Dou Dou, pior que dou Não, então, eu sou formada em moda Acabei de me formar em Jaraguá do Sul, Santa Catarina E praticamente, meu histórico é muito grande Posso continuar com meu histórico? Olha, me fala, eu quero saber quem é você Eu tô curioso também, vou saber Meu histórico é muito grande, não sei se vai dar tempo pra contar Você foi casada já? Não, eu não fui casada, eu não tenho filhos Mas eu moro com meus pais Aí, vamos lá Sou acadêmica, já fui, formada em moda agora Sou dançarina do Luiz Estúdio de Dança Como que é, Jair? Tá dançando? É, eu dou uma treinada aí Conhece ela, Jair? Não Ah, eu devia conhecer Prazer, Jair Gabriela, Gabriela te dou Gabriela, como é que fala, Gabriela? Gabizinha Então tá bom, né, vocês aí Me chamou assim Tá fazendo um Uma física aí Vem passear aí Eu venho ficar aqui Trabalhar, vem iniciar Eu perguntei pra ela se ela Utilizava o Instagram dela como trabalho Ela falou que não Mas tinha o interesse Foi formada em moda E aqui ela vai ser mais uma aluna Imatriculada Na mansão Maromba E vai treinar agora, tá? Ah, eu já fui atleta, eu sabia? Hã? Certo? Já fui atleta Eu já fiz lançamento Arremesso e disco O que você não fez na vida? Fala pra mim Ai, na mansão eu saí que eu ia estar na mansão Enxerguei, olha só Olha só Ela mora em São Paulo? Eu sou eu Não, ela mora no sul Santa Catarina Santa Catarina E é personagem nata Eu consigo ver no olhar Vai dar trabalho aí Vai estar subindo Não, não Não, não É uma porra, né? É, uma coisa devia ter que ser, né? Depois de acabar a faculdade Tem que ir Não pode parar Fala mais, fala mais Eu vou parar Eu vou parar Você tem personalidade Eu Alô, Jair Alô, Jair Alô, Jair Alô, Jair Alô, Jair Vem, vem, vamos fazer uma Só mesmo, Jair Pode vir aí? Pode vir, eu vou te dar aula amanhã Alô Conhece a SBT? Conhece a SBT Conhece o Ratinho? Conhece o Ratinho Já dancei com o Ratinho No programa do Ratinho em 10 a 1000 Ganhei em primeiro lugar Você dançava o que? Cara, você fez tudo É rito e roda Formado em moda Sabe a banda da Raimundo? Sabe Eu subi no palco com eles duas vezes E fui no camarim Caramba, e agora a gente está na mansão Vamos embora Para muitos Vamos falar que é uma decadência, né? Mas para mim é muito orgulho ter você Tem mais coisas, mas eu não posso falar muito Eita Não, mas eu digo tipo Sabe o DJ Leo? DJ Leo É, um que já tem uma música com a Alok Não, mas eu posso conhecer É um Japa Não sei se você já ouvi foto Não, não te vi Também já tirei foto com ele Quase já subi no palco com ele Gustavo Mota já ouvi falar Também com ele É, porém Mas agora você está no modo do choguro Olha, que realização Aham Pai E... Muita coisa Sabe o que o anão está se escondendo em você? Pois é, fala que ele está dormindo Daí eu falei Não tem como dormir Eu cheguei às 5 horas da manhã E você, tipo, você estava acordado Aí eu pensei Dormi, acordei 11 horas Dormiu bem? Dormi Tranquilo? Muito bagulho Não, pior que não Eu capotei É, uma coisa que eu queria deixar Entender Até mesmo com a galera O mundo e O convívio da mansão, né O anão, ele não liga Ser chamado como anão O anão não liga de ter brincadeira Com o anão Não sei nem se eu posso te perguntar isso Mas como é que é a sua relação Com essa parada, de boa? Eu... É que sim Você tem que entender A gente tem que entender Porque a partir de hoje Você está com a gente, né Então a gente tem que ter um convívio Vai sair nos vídeos E tal E às vezes, pô, anão Você fica chateada? Não Mas é interessante Às vezes se chamar pelo nome Ou um apelido carinhoso Que nem você chama a Gabizinha Sendo que tu nem me conhece Do nada te chamou um apelido carinhoso Que todo mundo me chama assim Quando já me conhece Aí eu fiquei até, uau Parece que já conhece a tempo, né Então vamos chamar de Gabizinha Melhor, mas top Mas caso, suponha, tiver um vídeo Ah, anão contra anão Eu acho isso muito Muito Marketing muito pesado Ia ser certo Isso é o quê? Um marketing muito pesado Anão contra anão Quem você acha que ganha Tipo Marketing assim Tchau Tô entendendo Tô entendendo Isso é bem legal Isso não é legal Então editores Pessoal da mansão Já sabemos Gabizinha Menina terrível Mal cheguei Mal cheguei A Gabizinha vai dar trabalho Fala mais A sua pessoa feliz A pessoa triste Eu acho que eu sou carismática Eu acho que Tô vendo Não sei Não sei o que você é Existe um clã Não, né Mas é Ele era bem tranquilo Não ligava Então por isso Era uma porra louca Bebia pra caralho Mas era social Mas era social Não social não A mulher é que diferente Era tranquilo Por isso que eu sempre Pergunto Eu preciso entender Tranquilo Uma pessoa normal Sou feio E aí E aí E aí Começa Como é que Dá pra ser feio Ela falou uma parada legal Continua falando Ele se acha feio Ele é Só olhar pra ele Olha lá Graçadão, né Ela me deu um tapa na cara Não 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 é real É legal Isso aí É O Beto tá com vergonha Agora é ele que tá com vergonha Eu vi um vídeo agora Ali na TV Que os meninos mostraram Que vocês já tiveram um anão aqui Mas eu acho que ele é menor Porque é menor Assim Não, não Não É a visita É É um de barba preta Eu esqueci o nome dele Mini Murilo Eu não sei Ele é menor Não tava no jurão Aí eu vi Gente do céu O que vocês fizeram Corrida de anão nunca se faz Nunca ninguém vai ganhar A pessoa Já tem um ataque cardíaco No meio Seria complicado Tadinho E o que você achou Da mansão na rua Primeiro dia dormindo É legal Ou ruim E tem que falar Acho que isso é uma pessoa Que não mente Se a pessoa que For falar na lata Fala Espero, né Porque a galera Se transborda aí A honestidade Então O que você achou Da mansão aí Eu quero conhecer mais A mansão Eu quero Digamos assim As pessoas Algumas pessoas Já conheci Conversei Foi do meu caráter Eu adorei Realmente E algumas ainda não Que tão dormindo Daí, né Até se acostumar Eu sou uma Integrante nova É diferente também, né Tipo Ah, o que você tá fazendo aqui Daí eu também Eu penso Meu, ainda não tô Em casa Vou Me adaptar Pra conseguir Ter Essa conquista Né Ó Que nem você Eu mal cheguei aqui também Já fui dormida Fiquei Cara, eu mal cheguei Já vou dormir na casa Você chegou com sono Também, né Chegou e expulsou Nalguém do quarto Uma viagem de 10 horas De carro Gente O que você acha Daí, Lóberto? Engraçada Engraçada? É que tá a verdade É verdade Então é isso, rapaz A Gabizinha Falou um pouquinho Dela aí Acompanha o canal Da Mansão Muitas vezes Eu não tenho Muito tempo Intimidade Sei lá Pra sair sempre No meu canal Mas o canal Da Mansão Vai estar presente O Instagram dela Também Vamos ativar Vamos dar uma Ênfase aí Seja bem-vindo Obrigada Tamo junto Vamos dar mais